Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da Terra. Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa. Sabe aquele arroz que sobrou da janta, que sobrou só uma xícara, só um pouquinho? É com aquele lá, crepe de arroz. Você pode estar fazendo ele recheado, fica igual uma panqueca, gente, fica muito gostoso. Então ficam aí, assistam o vídeo até o final e vocês vão ver que gostosura que eu tô trazendo pra vocês. E quem tá chegando agora, puxa a cadeira, senta, fica à vontade, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal Receitas do Andy. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque sempre eu tô trazendo essas receitas maravilhosas. E não esquece, gente, ó, de dar aquele like, tá bom? Vamos lá, gente, começar essa receita maravilhosa. Ficam aí e assistam até o final. E aqui, pessoal, eu tenho uma xícara de 250 ml com a sobra daquele arroz de ontem. Essa xícara minha é de 250 ml, então eu vou usar sempre a medida de 250 ml, ó. Tudo no liquidificador. Aí eu vou vir com dois ovos, eu tô usando dois ovos grandes. Lembrando que esses ovos aqui é aqui do meu quintal, do meu galinheiro, né? Que eu tenho galinha aqui. Meia xícara de leite, que vai dar 125 ml aqui. Aí eu vou vir com meia xícara de 125 ml de amido de milho, ó. Tudo que você tem na tua casa. E vocês vão ver que gostosura que fica. Aqui eu tenho, é, mais ou menos, umas três colheres de queijo parmesão ralado. Esse queijo aqui eu comprei no mercado. Mas você pode colocar aquele pacotinho de queijo também, que fica uma verdadeira gostosura. Aí eu vou vir com uma pitadinha de sal. Lembrando que o sal é a gosto e como o queijo já tem sal, então eu vou pôr pouco. Aqui eu vou vir com uma colher assim de café, de orégano, mas também quem não gosta não precisa pôr. E eu coloco pra dar um tchan, pra ficar mais gostoso. E com uma pitadinha de pimenta do reino ou pimenta moída, o que você tiver aí. Eu vou colocar pouquinho, porque aqui não rola muito a pimenta do reino. Agora, pessoal, eu vou tampar aqui e bater isso daqui por dois minutos. E voltando aqui, pessoal, eu já bati, fica nessa consistência, ó, fica parecendo panqueca. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho um tomate sem semente, um tomate grande, eu vou colocar aqui, ó. E aqui eu tenho, mais ou menos, uma xícara de salsinha e cebolinha, ó. Deixei até aqui no prato, pra vocês verem, mas também é a gosto. Se você não quiser pôr salsinha, quiser pôr só cebolinha, se você não quiser pôr cebolinha, quiser pôr só salsinha, também é a gosto. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma misturada aqui, ó, sem bater, aí eu não bato mais. Vai ficar assim, gente, ó. Olha só, que verdadeira delícia. Não vai farinha de trigo. Pra você que é alérgico a grúten, não vai farinha de trigo. O leite também, se você quiser usar o desnatado, também pode. Aqui eu usei o semi-desnatado. Gente, muito facinho de fazer. Agora vamos fritar pra vocês verem. E aqui, pessoal, eu tenho uma colherzinha de café de manteiga. Eu vou passar aqui na minha frigideira, ó. Untar ela todinha aqui com essa manteiga. Ou margarina, não precisa ser manteiga. Porque, na verdade, o meu aqui é margarina, não é manteiga, ó. Facílimo de fazer. Eu vou vir aqui e eu peguei uma concha, ó. Pra vocês verem. Vou pegar assim, ó, uma concha. Vou deixar ela esquentar. Como vocês fossem fazer uma panqueca. Deixa ela esquentar bem. Aí eu venho mostrando pra vocês. Pessoal, podem fazer uma verdadeira gostosura. Vocês podem comer no café da manhã, de mistura pro almoço. Fica uma verdadeira delícia, ó. Já esquentou. Aí eu vou vir com a minha concha. Vou colocar até mais um pouquinho. Porque a minha frigideira aqui, ela é larga. Ó, vou espalhar. Ó, nela todinha. Vou botar mais um pouquinho. Aí vocês, se vocês fizerem numa menor, aí vocês coloquem menos massa. Ó. Agora eu vou deixá-la fritar, pra mim tá virando de um lado pro outro. Voltando aqui, pessoal, ó. Já fritou de um lado. Agora eu vou tá virando ela. Ó, tá soltinha. Eu vou tá virando ela pra vocês verem, ó. Olhem isso, gente. Eu vou fritar todas elas e venho mostrando pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Já fritou. Eu vou tirar e vou fazer os demais pra vocês verem. Aí eu volto mostrando pra vocês. Pessoal, e voltando aqui, ó. Deu oito crepes de arroz. Gente, olha que delícia. Se vocês se dessem pra passar o cheiro que tá aqui na cozinha pelo celular, vocês iam amar. Agora eu vou pegar um aqui, ó. Vou tá provando junto com a minha mãe. Ó, eu enrolei ele pra vocês verem que delícia que fica, gente. Gente, ó. Tão servidos? Tão servidas? Ó, eu fiz o meu fininho. Se vocês quiserem fazer mais grosso, vocês podem fazer. Se vocês quiserem rechear com carne moída, com presunto, com frango, eu só vou falar pra vocês colocarem menos queijo na massa se vocês forem rechear igual panqueca. Aí, ao invés de colocar três colheres, colocam uma colher do queijo parmesão pra massa não ficar muito mole e não quebrar. Mas desse jeito também dá pra rechear. Fica uma verdadeira delícia, né mãe? Vamos lá? Ó, gente, ó. Olha que delícia. Barato, gostoso. Aqui em casa, gente, quando eu faço não dá pra ninguém. Porque tem que fazer... E outra coisa, se a casa de vocês tiverem mais gente, vocês dobrem a receita. A xícara aqui eu fiz de duzentos e cinquenta. Ó, mãe. Nossa, que delícia. Hummm. 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 Nossa, que delícia. Parece panqueca. O queijo. Você sente o gosto do orégano, do tomate, do cheiro verde. Você que é alérgico a glúten, não pode com farinha de trigo, né mãe? Ah, é. Vai pôr o amido de milho, o arroz. Aquele arroz velho, gente, fica uma delícia. Façam, vocês não vão se arrepender. Um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês mesmo. Agradeço muito mesmo vocês terem dando like, terem compartilhando. Falem pra mim de onde vocês estão assistindo o vídeo. Esses que estão chegando novo também, gente, que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, né mãe? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.